Eu li ontem no Twitter, inclusive, primeiro, como é que é, em 2022, ter que explicar para os outros a importância da vacina. No entanto, ontem eu li um tweet, eu tenho conhecido os antivacinas, desde antes de ser modinha. Em 2009, quando começaram a surgir vacinas contra H1N1, depois a gente sofreu aqui um problema muito com a febre amarela. E desde aquela época já tinha um papo de que a vacina era um chip para poder copiar a DNA, uma parada rocambolesca. Eu queria saber para você, no auge desses tantos anos seus de pesquisa, tem que explicar uma parada dessa para marmanjo grande, para homem velho, que recusa levar filho, o quanto de vida que vacinas nos já salvaram, né? Milhões. Exatamente. Como é que é você ter que aparecer na imprensa para poder falar algo que soaria o óbvio? Realmente foi, nossa, está sendo, né? Porque é um contínuo, toda hora que surge uma faixa etária ou uma nova dose que precisa ser... Já era, a gente tem, hoje em dia, a gente tem estrutura para estar, já podia estar todo mundo vacinado. Sim, sim, já podíamos. Essa lentidão se deve, principalmente, por essa campanha de desinformação que vem do governo federal. Então, esse é o grande problema no Brasil. Como você falou, nós já tínhamos um movimento antivacina, mas ele era muito pequeno no Brasil. A nossa exitação vacinal, que é assim, a dúvida que a pessoa tem de vacinar ou não... Exatamente. Era muito pequena, muito pequena, antes de nós termos um governo que incentiva... Indossa esse tipo de situação, né? Exatamente. Então, assim, essa, para mim, foi, tem sido a grande dificuldade, porque na minha carreira toda de pesquisadora, já tem 26 anos, eu nunca tive que desmentir a autoridade máxima, porque é algo muito complexo. Mas deve ser legal, né? Ainda mais sendo quem é.